A CIDADE NO BRASIL Eu vi muitas vezes ao longo destes anos que foi ajustado a ter uma gafa com uma coisa da água lá em baixo O aparelho da Iágua E eu vou fazer essa melhoria Vamos pegar este aparelho e vamos meter-lo lá em frente Olha que bom! Ótimo! Tinha que ser hoje! Vai ser hoje! Eu vim aqui à Iágua, como de costume E internei um pouco de água fora E tive que fazer limpeza com a esforona Afastaste a máquina? E quando dou por ela afastei-me um bocadinho a máquina E vim por aí sem querer e notei que estava um monte de pó e de lixo debaixo da máquina E marcas aqui entranhadas Marcas aqui profundas e entranhadas Nós vamos focar a CIFCRED Nunca falha Depois ajuda aqui do Filipe Que está aqui farto de esfregar Pronto, está bom, está bom E agora, só-se ao final Não fizemos o vídeo todo sujo Mas agora esta tijoleira está mais limpa que as outras Estava cheia de porcaria preta Segundo trabalho, não é? Qual é que é a próxima melhoria, Jorge? A próxima melhoria, qual é que vai ser? A próxima melhoria? Sim A Vera vai fazer É uma máquina de finos Uma máquina de finos Olha, neste momento das garrafas que estou grandes a refrescar Porque aquilo vai ajudar Vai ajudar, vai Vamos lá Vera, Vera Silvio Então a nossa melhoria Qual é que foi? A armazenamento de carrafões cá em baixo A armazenamento de carrafões cá em baixo Porque? Há meio ano Há 20 anos Vais ter a honra nos apresentar Vamos lá mostrar aí Tudo começou com a limpeza do chão Lá em cima E acabou com uma melhoria espetacular Vinha Vinha Já há muito tempo que vinha Vinha a máquina da erva, uma refeitória Coisa que já devia de estar aqui Há anos Há muito tempo E pronto E nós hoje fizemos Viva Merecia até limpefuguetes Mas é que não é assim Agora vocês têm de sensibilizados Vamos manter isto sempre limpinho Quando virem descer de água Não se esquecer de deixar o sol limpo atrás delas Exatamente Isto está sempre ficado Isto é um trem São mal uma coisa a ver É um parque Mas os escritos Têm de chegar a mais que ganhar São menos São menos a descer E para descer todos os chãos te ajudam É, nós vamos mais cá em baixo Pronto Ok, graças a Deus Boa Obrigado